Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais informações do Médio Paraíba, do Rio de Janeiro. Nesta última segunda-feira, dia 7, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Mangaratiba deu início à Semana de Acolhimento e Desenvolvimento Profissional no Município. O encontro, voltado para todos os profissionais da educação da rede municipal, acontece com o principal objetivo de apresentar a programação pedagógica que será utilizada na rede de ensino nos próximos anos. O primeiro dia de retorno do projeto PESC não pague no Zoológico Municipal de Volta Redonda nesta última segunda, dia 7, atrai muitos aposentados e pessoas acima de 60 anos interessados em aproveitar a pesca gratuita como um momento de lazer. Com 300 kg de tilápia adicionados na última sexta-feira, o mesmo lago onde ficam os pedalinhos nos outros dias de funcionamento do zoológico recebeu cerca de 130 visitantes. Criado durante o segundo mandato do governo do prefeito Antônio Francisco Neto, o PESC não pague tem ajudado com uma possibilidade de atividade segura para idosos durante a pandemia e ainda na complementação da alimentação familiar. A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para esta semana. Nesta última terça-feira, dia 8, a gestão municipal realizou quatro etapas de vacinação da Pfizer nos postos de saúde e centro municipal de imunização. Foram aplicadas as primeiras doses para a população a partir de 12 anos, segunda dose da Pfizer para moradores a partir de 12 anos vacinados com a primeira dose até o dia 18 de janeiro. Dados da Secretaria de Saúde de Barra Mansa apontam queda de 40% nos resultados positivos para a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico para a Doença no Município, no período de 24 a 26 de janeiro, a média diária de casos registrados era de 305. Já entre 3 e 7 de fevereiro, a média caiu para 183 exames positivos por dia. Desde a última semana, a cidade também tem apresentado queda de cerca de 54% na procura pelos testes. Durante a última segunda, dia 7 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real recebeu mais de 3.600 alunos na volta às aulas do ano letivo 2022 da Rede Pública Municipal de Ensino. De acordo com a Secretaria, o retorno contou com os estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino, tendo aulas totalmente presenciais. A Secretaria de Educação ainda explica que as crianças da creche e pré-escola passaram por um período de adaptação, onde, a princípio, os estudantes terão um horário reduzido, passando por uma ampliação gradativa nas primeiras semanas. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!